... do veículo com a esposa, duas filhas e um cunhado. Eles retornavam de um hospital particular do município após a filha mais velha se queimar. Na volta pra casa, ele atropelou o ciclista que, segundo o condutor, fez um acortamento. O motorista ainda seria perdido... Como que eu vou, mas eu vou, mas eu vou... Mas é que eu vou... ...queira hora em voltar. Vamos, 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 seguir o passo, vamos. Ensina, quem está nessa comida? ...nada em um chão, ...curtindo uma praia, mas ele estava cansado e acabou ficando em casa mesmo. Mas se descobre como um homem trans e luta pra isso. O que é que eu tenho essa certeza? Vamos sair te dizer, é algo que é inerente à minha pessoa. E isso, a identidade de gênero, ela se dá. E se eu ficar com Deus, ser do Senhor, vou ficar com Ele. E eu não me curto isso. O primeiro desejo é o queijo linhas. Vamos ver seu pão mesmo. Seu argumento é infanível. É algo que... É algo que... Se inscreva no canal 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 Agora, fiquem ligados Porque vocês ficarão com um pouquinho Da nossa história Contadas por vocês mesmos Que são nosso público Sempre, a toda hora Todo dia Sempre juntos Sempre juntos Vocês vão deixar uma criança Vocês vão deixar uma criança sozinha Tchau, 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 tchau! O que é isso?